Falar sobre a operação que acontece aqui em São Paulo contra um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Imagens aéreas do nosso helicóptero que sobrevoa agora um outro endereço, alvo da investigação na Zona Leste da capital. A gente lembra que essa ação está sendo realizada pela Receita Federal, pelo Ministério Público, pela Polícia Militar e pelo CAD e mira a maior facção criminosa do país. Você vê várias viaturas ali da rota da Polícia Militar, viaturas da Polícia Civil também, Receita Federal, neste momento no trânsito, inclusive vão avançando em direção a esse outro endereço. Mostramos agora há pouco o galpão, me parecia o estacionamento de uma empresa de transporte urbano. A gente lembra mais uma vez que dos alvos de mandado é também o bloqueio de pelo menos 600 milhões de reais dos alvos. Esse bloqueio já aconteceu e agora a expectativa é prender os criminosos e também apreender material que a gente já mostra. A imagem da direita, vários materiais. O Felipe Malta chegando a todo momento nessa delegacia. O nosso colega Marcelo Bittencourt continua acompanhando tudo direto do Ministério Público. Bita, os agentes chegaram já com o material que foi apreendido? Exatamente, viaturas da rota, grupo de elite da Polícia de São Paulo, também da Receita Federal, chegando a todo momento aqui na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, o GAECO com documentos, celulares, HDs, enfim, todo o material apreendido. Um efetivo enorme, uma das maiores operações já realizadas nos últimos tempos, realizada aqui pelo Ministério Público. São 340 policiais militares, 106 viaturas, compreendendo aí várias unidades de elite da Polícia de São Paulo. A informação é que pelo menos 4 pessoas já foram apreendidas em seus endereços. São 4 mandatos de prisão, 52 militares de apreensão. Olha só, mais documentos, mais agentes deixando aqui, entrando na sede do Ministério Público. Operação que começou durante a madrugada. Os policiais foram para vários pontos aqui de São Paulo, Grande São Paulo e também no interior. São 5 anos de investigações. Os agentes focaram duas empresas de transporte. Aqui, uma da zona sul de São Paulo, a Transvolpe, e outra da zona leste, a Upbus. Aqui da zona sul de São Paulo, eles já haviam sendo investigados desde 1990. Na época das peruas clandestinas, olha só, mais movimentação dos policiais aqui do choque que passam a todo momento. Portanto, o Ministério Público já vinha investigando esse grupo, de acordo com os agentes. Essas duas empresas de transporte públicos serviriam de fachada para lavar o dinheiro do crime organizado, do PCC, tanto do tráfico de drogas como de crimes, enfim. Como eu disse, 5 anos de investigação, vários mandados de busca e apreensão, endereços que foram vistoriados pela polícia, viaturas que ainda estão por vários pontos, a gente acompanha nesse momento nas imagens, viaturas que vão chegando a todo momento e viaturas que ainda estão em endereços específicos aqui de São Paulo, Grande São Paulo e interior. Uma grande operação, pelo menos 4 pessoas, 4 grandes lideranças aí dessas empresas já foram presas nesse momento e a polícia ainda que continua nessa grande, nessa mega operação aí que pegou quem de surpresa? Esses criminosos que foram surpreendidos pela sação, pela essa grande operação que teve início no início da manhã de hoje, Dárcio. Olha, sim, Dani. Eu queria só dar uma prestação de serviço, que a gente recebeu agora uma informação, que foi inclusive divulgada há pouco pelo prefeito Ricardo Nunes, porque essa operação vai acabar bloqueando toda a movimentação dos ônibus que estão, supostamente, nessas duas empresas, os ônibus que estão, supostamente, dessa empresa que supostamente está ligada a esse esquema criminoso. E aí o que chega pra gente agora é o seguinte, de acordo com a nota divulgada pelo prefeito Ricardo Nunes, ele diz que está gerenciando um processo de intervenção das empresas de ônibus que estão envolvidas nessas graves denúncias e que, por conta disso, a agenda de inauguração do novo Descomplica está mantida, mas, por enquanto, sem a presença do prefeito. A prefeitura, inclusive, também afirma que está atuando para que não haja prejuízo no transporte aos passageiros e reitera que já havia pedido para que a Controladoria Geral do município apurasse o envolvimento dessas empresas com o crime organizado. Porque o Bita ainda disse há pouco que o prejuízo é para os criminosos, mas o prejuízo também é para a população que não faz ideia, paga ali a sua passagem sem saber que está andando no transporte que supostamente pode aquela empresa estar envolvida no esquema criminoso. Então, para que a população não seja prejudicada, o prefeito acabou se manifestando através dessa nota. Complementando a sua informação, Dani, antes de repassar a palavra aqui para o Darlison, a gente também acaba de receber a confirmação dos nomes dos presos, amigos, e são eles Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora, ele é o dono da Transwolf, foi preso dentro de casa. Robson Flares Lopes Pontes, dirigente também da empresa, preso na garagem da concessionária. Joelson Santos da Silva, Hélio Rodrigues dos Santos, este preso em flagrante por porte de arma de fogo. É, destaco aqui que a investigação apontou que em dois anos apenas, entre 2020 e 2022, os investigados movimentaram em suas contas, pasmem, o equivalente a cerca de 732 milhões de reais. A gente está falando valores que muitos municípios do Brasil não movimentam em dois anos. E são uma grande concentração de dinheiro, quase um bilhão de reais, movimentados em dois anos na mão de criminosos que trabalham para o crime organizado, que é a partir do momento que você recebe o dinheiro do crime organizado, proveniente da venda do tráfico de drogas, e você lava esse dinheiro no transporte público, que nós, você aí de casa, o usuário paga todos os dias, e esse dinheiro volta para as facções que vão se armar, vão oferecer insegurança para a população e continuar enriquecendo os seus grandes chefões. Alisson Lutra, a Fernanda Trigueiro está esperando para falar contigo. Bora conectá-la aqui agora. Fernandinha Trigueiro, a gente quer saber onde é que você está e que informações você pode compartilhar com a gente. A gente estava em um prédio de luxo aqui no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Muito material foi encontrado de lá, muitos mandados de busca e apreensão foram cumpridos. E a gente veio aqui para a delegacia também do Tatuapé, onde agora os policiais militares da Rota, eles deixaram aqui todo esse material para fazer esse balanço. Eu já posso, inclusive, adiantar para vocês esse balanço. Dois fuzis, uma submetralhadora, cinco pistolas, um revólver, diversas munições e, inclusive, acessórios para potencializar todo esse armamento foram apreendidos pelos policiais. Os mandados, inclusive, teriam envolvimento com pessoas ligadas à empresa Upbus, que é a empresa de ônibus que tem, inclusive, que passa aqui pela região da zona leste. Já são quase cinco anos de investigação em relação a esse caso. São, inclusive, os investigadores do GAEC, trabalham aí arduamente em relação a isso e eles reuniram diversos indícios de que as empresas eram usadas pela facção criminosa para lavar dinheiro do tráfico de drogas e também de diversos outros crimes. A gente estava, agora há pouco, então, realmente nesse prédio, um prédio de luxo, inclusive, a gente mostrou aí para vocês onde todas essas armas foram apreendidas dentro de um apartamento. Inclusive, não é, como eu falei, um prédio de luxo qualquer. É o maior residencial aqui da capital paulista, o segundo prédio mais alto da cidade. São 50 andares e um apartamento lá chega a custar 17 milhões de reais. O que isso pode mostrar para a gente? Pode mostrar, realmente, o poder financeiro dos envolvidos aí nesses crimes e, principalmente, na facção criminosa. Volto com vocês.